O governador Ronaldo Caiado recebeu o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que esteve em Goiânia para o lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. A Camila Rodrigues acompanhou e mostra pra você. O programa tem foco em territórios mais vulneráveis e com altos indicadores de violência, além de combate ao racismo estrutural e à violência contra a mulher. Durante o evento foram entregues equipamentos, como armas e drones, além de viaturas para o fortalecimento da segurança pública no estado de Goiás. Essa parceria com o ministro Flávio Dino, à frente do ministério, por conhecer a matéria, o seu ministro de peso nas decisões de governo, com o que o Goiás hoje está recebendo neste momento, é algo que eu tenho a certeza absoluta, que o avanço que nós daremos, tem todas as reivindicações que fizemos, seja de transporte aéreo também, que ele vai nos atender, seja naquilo que está nos trazendo hoje, que isso mostra o nível de oferta hoje dessas ferramentas nas mãos das nossas polícias, para que elas sejam cada vez mais eficientes. Além de melhorar a estrutura de repressão, o programa vai construir em todo o país mais 40 casas da mulher brasileira, espaços que servirão de assistência às vítimas de violência doméstica. O projeto tem parceria do Ministério das Mulheres e um investimento de 344 milhões de reais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Atualmente, existem apenas sete casas da mulher brasileira em todo o país. E pelo menos uma dessa remessa nova ficará em Goiás. Nós estamos construindo o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Governo Federal, Governo do Estado, Prefeitura atuando juntos em favor da prevenção e da repressão contra os crimes.